Ele tem documento, mas para muitas pessoas ele nem existe. O José Carlos conta que vive nas ruas desde os 18 anos de idade. Ele nasceu aqui em Rio do Sul, mas andou pelo estado todo. Há alguns anos voltou para a cidade natal e agora vive aqui nesse quartinho de uma construção desocupada. Eu já desde criança, essa situação, sabe? O José conta que nunca teve uma família de verdade. Hoje ele está com 60 anos, mas algum tempo enfrenta problemas de saúde, como dores na clavícula e problemas de visão. Ele diz que já chegou até a cair por não enxergar direito. Por isso está cada vez mais difícil encontrar emprego. A única renda que ele tem é de R$ 85,00 por mês do Bolsa Família. Um dinheiro que não dá para quase nada. Mas a maior dificuldade que ele enfrenta é o preconceito. Muitas pessoas que às vezes falam, não trabalham porque não querem. Eu digo, então vocês ficam no meu lugar. Eu falo para eles, eu digo, não, então fico no meu lugar. Do que eu sinto, do que eu passo, para vocês verem como é que é a barra. Para sobreviver, o José Carlos depende da solidariedade das pessoas. Tem dias que ele ganha comida ou dinheiro para comprar alguma coisa. Já em outros, como hoje, ele precisa caminhar para tentar esquecer a fome. Ele merece oportunidade. É uma parte de volta. No final de semana, durante a semana, sempre fica pelo posto aqui. A gente ajuda ele também no que pode, coisa, comida, tudo. Porque ele sempre está por aqui, mas a respeito de mexer nas coisas outras, incomodar nada. Ele sempre está aqui. Não incomoda a gente. Como teve uma vida bem dura, ele nunca estudou, mas nem sempre esteve em situação de rua. O José diz que já trabalhou como cozinheiro em navio e de servente de obras. Também já catou reciclado e até hoje tenta juntar alguma coisa para vender. Só que até a bicicleta que ele ganhou e usava para o transporte estragou e ele não teve como arrumar. E mesmo com uma história marcada por tanta tristeza, ele lembra da profissão que mais o fez feliz. Fui músico, numa boate lá, né? Cantei com o saudoso Teixeirinha, foi com a Mélia Terezinha, quem tocava. Eu tenho um pouquinho de talento, sabe? E é justamente a música a sua maior alegria. Por isso, ele sonha ainda em ganhar um violão. Ninguém puder me ajudar a doar um violão, me ajudar a arrumar a minha bicicleta, para eu mudar um pouco de vida. Eu saí dessa vida do cão, que uma andorinha sozinha, ela não faz verão. Não. De forma nenhuma. Enquanto a vida não muda, ele tenta continuar lutando por mais dignidade, mas sempre com um sorriso no rosto. Minha vida é andar por este país, cantando e levando recordações, andando pelo sertão.